Facilmente reconhecido pela falta de cabelo, Letikov foi um dos jogadores mais talentosos da Bulgária. O cara se destacou mesmo no Hamburgo, onde jogou quatro temporadas. Antes disso, ele passou por Sleven e CSKA Sofja. Mas o que o pessoal lembra mesmo dele foi aquele gol incrível que ele fez de cabeça na virada da Bulgária contra os alemães na Copa de 94. A seleção búlgara nunca tinha ganhado nenhum jogo em quatro copas, mas nessa competição histórica eles terminaram em quarto lugar. Ele até jogou a Eurocopa de 96, mas a equipe acabou sendo eliminada na primeira fase. Ele parou de jogar pela seleção porque não foi convocado para a Copa de 98. Ao longo de nove anos, o Letikov jogou 45 partidas e marcou cinco gols. Depois de passagens meio apagadas pelo Olympique, Besiktas e CSKA Sofja, Letikov decidiu encerrar a carreira em 2004 no Sleven. E olha só, o cara ainda foi prefeito da cidade dele e Sleven.